Olá, Deus da Ju, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou ensinar coisas que talvez você não sabia no Minecraft, então bora lá. A primeira coisa é deixar esses baús, tipo, eles separados. Vocês tem que pegar o botão, aí tem que ser separado, tudo aí. Botão aqui, botão aqui, botão aqui, quebrar isso daqui, aí ele fica assim. O próximo, gente, é esse daqui, que você pode botar tudo na placa, tudo, tipo, quando a gente vai botar alguma coisa em cima e não dá, é só vocês agacharem e botar. Dá pra botar tudo, placa, botão, lavanca, podem testar. A próxima coisa é esse negócio aqui que fica indo palavras e várias outras e tals, várias palavras. E eu não sei se eu mostrei pra vocês, porque o vídeo tava pausado, mas eu acho que eu mostrei. É como deixar isso daqui, porque o vídeo tava pausado, gente. Mas eu acho que eu mostrei. Mas eu vou ensinar de novo, se eu tiver pausado, vocês vão pegar um botão assim, um aqui, separa isso daqui, entendeu? Pra quem não entender, é só plantar e não fazer na prática. E, gente, agora eu vou ensinar como fazer uma passagem secreta. Vocês vão pegar o botão, placas aqui. Aí, principalmente, você vai botar os seus diamantes ou a sua casa. Depois que você terminar de fazer isso daqui com placa, fazer uma reforminha assim, vocês vão pegar uma pintura. Tô ensinando uma pintura. Tô ensinando uma estratégia. Aí, depois que vocês botaram uma pintura que tampou tudo, dá pra você sair e entrar. Muito legal, né, gente? Ó, uma pintura, pá, aí entra. Esse daqui, gente, pra vocês trovar em um vídeo de vocês. Ó, vocês vão pegar, vão botar um baú ali. Aí, vocês vão...